Música 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 É um char de info A sova Vou te dar uma sova em Bartô Vamos ver qual é esse sova aqui Flecha de choque Dispare para lançar a flecha que explode ao impacto causa um dano aos jogadores próximos. Segure, espare, arraste... eu tenho que usar bastante o A e o C, né? O A e o C. Ativando o Drone. Nada de papel. Há um mais no A aqui. Ah, esse aqui é aquele bombe dos três, né? Esse aqui é o bomb site. Esse aqui tem três bomb sites, né? É verdade. E aí, será que eu solto o Drone Coruja aqui já pra dar uma olhada? Se eu quiser parar de usar o Drone Coruja, os caras estão vindo pra cima de mim, tem como eu parar? Os caras vão destruir também o meu Drone Coruja, né? Isso aqui é verdade, mas tem como eu parar de usar o Drone Coruja ou não? Só apertar o C de novo? Um pouco aqui. 4A, 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 4A. Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. sucesso Geme, veja. Flash foi essa, velho. Não devia ter continuado ali. Essa aqui é a verdade. Flash subindo juntos. Moda com o T lead. Um mellivo. Feito��� no zoom. Mellivo! Um bleeding. Então geração!" Veja esse respeito muito estranho. Ele morreu. Boa peça. Estou sentindo. Esse cara ainda ganhou 15 minutos. Ela pode ter morto. Eu não sei se ela pode morto ou não, mas... Pasta um inimigo. Boa. Um mais. Boa. Boa. Cuidado pra mim. Não tem ninguém aqui dentro, senão eu estaria vendo, né? Concordo ou não? Verítico ou não? Eu só me peguei por um... Gabão. Morreu. Um mais. Veio o long dead. Clear? Sim. Oh, legal, cara. Legal, cara. Legal, cara. Ela não atravessa superfícies? Porra, valeu meu toque então. Eu achei que atravessasse, velho. Ela não atravessa... Vocês só conseguem ver o que está a divisão dela. Por que esses ricochetes aqui que eu posso adicionar ou não? Não. Não, eu ainda não peguei um inimigo, né? Vou ter que puxar o Operator agora. Meu bem. Desculpa, eu estava testando algo. Estou jogando em logs. 1A, casa. Eles estão aqui novamente na A. Sim, eles vão voltar. Eles viam o Operator. V, 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 eu acho. Planeando V. Estou lá. Estou ultindo agora? Estou ultindo. 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 Não existe fuga! Wendon, como assim defuse a sova velho? Não sei porque eu consigo call. Não sei porque eu consigo call de Nilba. Não sei porque eu consigo call de Nilba. Como assim defuse sova velho? Eu estou aqui para dar o core para você, parceiro. Se você defuse eu te dou o coverage, mano. Estão duas armas para nós. Ah, eles estão aqui. Pelo menos duas. Pelo menos duas. Sou o caçador! Usei ult. Ult não está pronto. Ah, não sabia. Não resta ninguém. Não sabia que ele ia usar ult assim, velho. Bom trabalho, galera. Faz parte do aprendizado, né? Acho que faz parte do aprendizado, né? Eu sou o caçador. Nem para soltar uma para ver como é que é. Pelo menos. Revelando a Arya. Inimigo amostado. Pelo menos. 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 Não, essa onda está na rua. Um cara no meio B Um prazer Você tem que tirar isso Pra esquerda Ele está no lado ou na esquerda? Ele está no lado Um prazer Ah, legal Um prazer Vê, você vai, você vai Certo Têm 3 Não, um atuando Um prazer na esquerda e um prazer na esquerda Um prazer na esquerda, um prazer na esquerda Bomb é desacordada Caralho, eu sou uma merda, menina Eu sou o caçador! Não é bem assim, né? Não é bem assim que faz É, esse char é meio complicado mesmo Tem que treinar bem, velho Eu atingi o Reno 1.30 Eles estão atingidos Revelando a Arya Aí tinha um cara meio Ainda, velho Fica muito difícil essa sovinha Acho que vou preocupar mais pra esse cara mesmo Eu vou a longa aí Vamos pôr A Um perto da esquerda Ficou Dois lados, dois lados Um mais de lado Um long Flanqueando, flanqueando Cuidado, long Long, 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 ultimo 97 Só uma bala agora, hein? Um Dois lados no C Um mais no C Vamos lá Verso Um 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 Não, é muito poder, é muito poder. Não, não pode estar certo isso. Por que vai jogar duas flechas numa situação dessa, velho? Não é que pode estar certo isso. Você tá no X1 com o cara do seu lado, você vai jogar duas flechas, velho. O que a galera pensa, velho? Acho que às vezes o Valorant tem que dar uma reforçada nisso, velho. Você está voltando. 2, 2, 2. Você está voltando. Eu acho que eles estão voltando aqui já. Volta lá, volta lá, volta lá. Desperse, desperse. Volta lá. Me ajuda, por favor. Você sabe que ele está lá atrás. Ok, legal. Eu tenho que matar o cachorro do cara, velho, por algum motivo, velho. Um cara puxa o drone. Peraí. Bom trabalho. Cara, jogou bem agora, pelo coach. Eles estão na força. Está em você. Que diabos? Que jogador. Caraca, ela me deu uma graça bonita. Caraca, ela me deu uma graça bonita. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Caraca, ela me deu uma graça bonita. Um cara... Você está na bomba, Brim? Sim, eu tenho bomba, Brim. Não existe fuga! Não existe fuga! Vamos lá, time! É o CTI. Boa trabalho. Na moral, você morreu! O último jogador vivo. Vamos lá, pessoal. Eu vou entrar no meio aqui, por alguma informação. Fique cuidado, não entrar no meio do céu. Ele vai me gringar novamente. Eu estou 100% seguro. Vamos lá, B. Vamos abrir a window. Puxando a window, muito baixo. Puxando para mim. Puxando a mão. Puxando a mão. Tem armas em todo lugar. Solva, vira a outra. Tem pessoas que vão vir de A também. Puxando a jogadora. E se inscreve no meu. Bom jogo Sova foi no final do meio e Sky foi no final do A Já estão 30 segundos Oh, você ouve Quase pai Quase que deu nóis